Vamos lá pra mais um vídeo com a Yumbayo, hoje estarei trazendo a melhor assalte da Season 5 com a sua melhor classe para o Battle Royale, certo? A K117 ela ficou um pouquinho fraca, sempre tô dizendo aí nas lives que ela tá dando tiro de feijão, então eu resolvi testar um novo meta aqui. Na verdade essa arma que eu vou mostrar pra vocês, ela nunca saiu do meta, ela sempre foi meta aqui, uma arma super forte. Porém, a K117 com a volta da mítica dela, ela tá deixando a desejar. Cara, eu perdi várias trocações pra Main War, pra SM-10 e pra DRH comigo jogando de 117. A 117 continua boa, só que cara, a longa distância a arma tá muito zoada, tá com baixíssimo dano. Que na minha opinião, as assaltos são armas pra vocês estarem utilizando média e longa distância. No caso, a K117 é uma arma somente curta e média distância na Season atual. Por volta de 40, 50 metros, a K117 tá tirando 18 de dano, então ela tá super zoada. E essa arma aqui, que eu vou tá mostrando pra vocês, a 40, 50 metros, ela tá tirando 53 de dano. Cara, praticamente um tiro dessa arma equivale a 3 tiros de AK117, que é um negócio surreal. A arma, nada mais, nada menos, é a Oden. Essa arma braba aqui, com essa classe aqui, simplesmente essa é a melhor classe. A Oden nunca saiu do meta, nessa Season ela voltou aí pro top 1 das assaltos. Simplesmente essa é a melhor assalte aí do jogo, botando sem dúvida nenhuma a K117 no bolso. Beleza? Melhor classe de Oden, cano, atirador, OWC, coronha estável, RTC, laser, OWC tático, acoplamento, empunhador e de ranger e a munição carregador estendido, grande B. Essa, simplesmente, é a classe que eu estou utilizando. Eu peguei várias clipadas aí da minha live, de uma das minhas lives aí, e vou tá postando aí no restante do vídeo, certo? Eu utilizei essa classe. Tem uma outra classe que vocês podem tá mudando, né? Caso vocês consigam aí segurar o controle de recuo vertical e horizontal dela, vocês podem tá tirando. O acoplamento aqui na empunhadora de ranger, ele aumenta 15% do tempo de mira, né? Então vocês podem tá tirando ele e podem tá colocando esse supressor colosso, que aumenta 16% do tempo de mira e aumenta o alcance, tornando a arma super forte a longa distância. Eu prefiro o acoplamento, né? Empunhadora, mas vocês podem tá fazendo o teste, tirando aqui e colocando o colosso, certo? Então, arma meta absurdo, conferem o resto da gameplay. Opa! Pegou um sniper. Agora é up there, certo? Tirando de mod ali. Peguei. É play, é play. Puxa aqui, Logan. Eu tô caminhando com vocês, hein. Cadê você, Logan? Pô, lá mesmo. Até matei. Matou, tô... Boa coisada aqui pro cara. Matei outro. Esse daí que saiu meado, isso. Boa. É o que tá aqui debaixo que você matou? É, é esse daí que eu tava falando pra você matar. Opa, que deletada de ouvem, é isso mesmo? Lá na montanha. Tá na questão dela, hein, filha? Peguei. Tá aqui embaixo. Vai, deve tá com uma amêntica aqui, ó. Matei. Finalizei, matei um. Oh, tem um LK lendário. Peguei. Ele é LK lendário pro posto da LK. Foi mal aí, cara, mas eu peguei. Aqui dentro tá meado. Só faz strike. Boa. Tô botando blindagem pro tombeado aqui. LK. Last, tô de ouvem. Boa. É bom, segurada. Só de ouvem. Matei um. Boa. Porra, meu. A ODE é boa, hein. Ah, braba. Tô botando três ali, só de ouvem, cara. Vem, Logan, matei mais um. Pegamos. Boa, moleque. Boa. Nossa. Caraca, rapaziada. O que é isso? Nossa, cê é louco. Não. A Oden tá braba. Vem, vem, vem rushando. Matei. Matei. Matei dois. Você me salvou. Point. Fiquíssimo. Peguei o smoke, tem outro aqui comigo, peguei, ganhamos. Peguei o smoke, peguei, ganhamos.